João Caçamba hoje pessoal está começando a colheita da batata né ela já está amadora pessoal e o menino chegou aí para mim comprar essa batata e eu vou começar a arrancar para ele, como eu parei a feira lá debaixo de quebra-angolo porque fechou uma desse doenceiro pessoal, aí estão eu zanimei lá com a feira e vou vender pela aqui minhas coisinhas agora né a banana, a batata que eu vou colhendo pela aqui e vou vender pela aqui mesmo aqui pessoal, essa batata aqui eu não botei adubo nela o adubo é só dali da água dos peixes mesmo, da festa dos peixes né eu espero que pelo jeito é assim, pelo jeito que eu tirei a rama aqui tem uma raizinha até boa né eu vou começar a arrancar aqui para mostrar aí o resultado dela ela não está uma batata muito cheia, está uma batata boa do negócio se engrossar mais que essa, aí fica junto com mel né isso aqui é um pé só, uma muda só, olha o tanto de raiz que você botou é, conta aí para nós ver quantas raiz deu temos duas, quatro, seis, sete, oito raiz oito raiz muda só já o Mulogô estava me contando ali no chiqueiro que o Oropa lá está arrancando essa batata mesminha está branca disse que não botou raiz não, é uma e foi outra os pés não tem e você vê, água aqui pouca não foi? foi é no começo mesmo que foi plantado sofreu um bocado né, água pouca eu pensei que até a tá da bichoca ia dar, bichoca que nós falamos pessoal é isso aqui, cadê a raiz que eu vi? tem bichoca neste tanto aqui para mostrar é uma largada que estraga a batata né, estraga a raiz ela está bem para aqui, quando eu for arrancar ela aí eu vou mostrar para o pessoal que ela... tem uma contaminada né? tinha olha o tamanho da raiz 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 você vê que ela só pega mais nas grandes é a primeira que bota né? é a primeira que bota, olha aqui a bichoca olha o tamanho da raiz 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 olha a miúma que fica dentro né? tem uma largada que sai estragando tudo ela vai bater em baixo né? se cozinhar amarga aqui não ninguém come não isso aqui é essa aqui já vai ser descartada agora se o cabra quiser cozinhar em casa para as galinhas o cabra aproveita né? agora para os negócios essa daqui não dá não se quiser pessoal que está assistindo o vídeo aí quem quiser ver plantando essa rosta aqui também tem no canal viu? é dos primeiros vídeos aí foi nós fizemos plantando aí? foi plantando tem um vídeo limpando também ela está com seis meses de cinco a seis meses o que nós plantou é essa base mesmo não é? e carregou bem viu? vamos botar aqui um metro e meio de canteiro arrancado para a bagaceira de batata aqui botou eu nem esperava dar desse jeito viu? porque aqui quando eu plantei nós plantamos essa batata aqui fazendo a fé que tem todo ano nós plantamos em janeiro nós trevoras né? mas como a chuva demorou muito esse ano aí não deu para plantar em janeiro aí veio mais para cá um pouco ela estava plantadinha mas sofreu muito né? esperando a chuva a chuva atrasou um pouco atrasou plantado mais ou menos no começo em fevereiro foi foi? fevereiro, março, abrigo, maio cinco meses e pouco eu nem marcar o marco sabe por que? é tanta coisinha que nem o camarão deixa eu mostrar essas três raízes aqui que saiu dois do pé botou mais pulgas mais grossuras né? três de um pé só não foi? é grossuras que estão quando bota muito ela botou oito é mais fina já está mais fina olha nesse tipo aqui que ela está para comércio elas estão achando ruim é grosso né? muita gente já não quer uma batata dessa sempre quem vai comprar só quer comprar nesse tipo aqui né? é eu vendi muito em quebrangulo quando ela levava assim a batata mexeu eu já ficava cheando porque dá quase um quilo não daquilo né? é dá quase um quilo aí três pequenininhos esse aqui dá um quilo é mais fácil de cozinhar isso aí que que acontece um quilo de batata hoje nós estamos vendendo aqui na rosa é dois real isso é dois real mesmo dois real é porque o saco é sessenta quilo né? é cento e vinte eu vende um menino ali o saco aí só dois real o quilo né? dois real aí quem vai vender na fila ele já vai vender três real é para ganhar um troquinho é a meta hoje é três sacos né? o rapaz falou se der para arrancar umas oito caixas ele acha bom né? ele vem na parte da tarde mas o molugo vem lavar aí e vem dar uma foto vai lavar aqui é? vem, parece que eles vão lavar aí hoje ele me perguntou se aqui tem água ou ele tem a água do barril está soltando aí na frente da casa aí né? é, está despejando aí eu vou arrancando essa batata pessoal aqui mesmo nessa terra como o capimzinho está novo que é a minha geração de um vez que os quiserem eu fazer aí eu vou comprar um feijãozinho lá na rainha que é feira sexta-feira e nesse camaleãozinho aqui que eu vou plantar o feijão de arranca né? nesse canteirinho aí nesse canteirinho essa é a moda que tem um canteirinho aí aqui eu já pego a máquina que eu vou plantando feijãozinho né? o capimzinho está aí ó o capimzinho está aí ó o capimzinho está aqui a alimentação das minhas se Deus quiser né? agora eu vou pegar em casa e vou dar uma força aqui com certeza pra não arrancar mais cedo né? pra não arrancar mais cedo né? pra não arrancar mais cedo né? com certeza e aí . 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 para depois encaixar quando chegar, mas aqui acontece que as galinhas chegaram aqui e elas se ficando arrumando os golguinhos aí vão arriscar todas as batatas com as unhas né o povo não quer não, porque se chegar na feira feia arriscada aí não dá o começo não né, aí nós vamos encaixar aqui umas caixinhas porque já vamos deixando certo, as galinhas vão bagunçar, porque só vem na parte de uma hora da tarde né aí nós vamos encaixando e botando ali na sombra né dá duas caixas? dá não, mas daqui para medir nós faz uns três caixas, quatro né que é a parte da perna que faz o resto, vamos encaixar aqui é oito caixas, seis a oito caixas você quer né é, seis a oito ele quer sempre essas caixas aqui, elas não tem como pesar aqui já sabe aqui que elas cheias, é trinta quilos né aí nós fazemos só encher elas aqui nem pesa não aqui, só enchendo e levando é porque se passar dois quilos aí quem compra lá vai ficar satisfeito né e acontece para o cara botar também as caixinhas meio rasas e não dá também os trinta quilos né tem a terra para tirar algum lava né é, aí o cara enchendo ela bem cheinha ela só dá rende não tem como ela dar mais cheia não né essa batata rainha da praia é uma batata que ela é muito rendosa sabe ela é grossa né é, ela se dá muito aqui nessa região da gente que boa de comigo né aqui é a mesma coisa do nhambo né a gente chama rainha da praia né ou batata branca também a raiz é branca é rainha da praia aqui em quebrangulando nós que trabalhamos na beira o coco só quer dessa né é, eu gosto lá se levar outra batata lá nem vende nada vai dessa aqui você vê um pedacinho de batata dessa vai dar uma caixa de batata né esse aqui né é esse pedacinho falei que dava duas mas não dá não acho que tem um fino é, vai ter um fino você vê que quando essa mercadoria aqui está no preço que está agora é onde o ganha pão do cabaqueiro que fica da gente aqui é ela né é onde você arruma um troquinho você vê que dois pedacinhos de batata dessa aqui ó no total aí vai dar o que? quatro sessenta reais né é é é um bom dinheiro um quadradurzinho pequeno né é, dois pedacinhos de cadeira dessa aqui né foram quatro pedaços na verdade foram quatro né duas leirinhas de batata essa pequenininha aqui João Caçamba já aproveita mais tarde leva para casa para a mulher cozinhar para não ir machucar para as galinhas né aqui não perde nada não aproveita tudo né é para fazer primeiro nós fazia aí quarenta, cinquenta caixas de batata no dia é trabalho pesado né é tem que ser com muita gente muita gente quase um aqui ó tem que ser com quase um esse pedacinho né tá rendendo por beleza viu completar ali para você ver também que fica a gacha ela está quase renta a galinha já passou aqui entupindo é traquina galinha quando ele tem a moeda assim é aquela traquina passando os golinhos dela quando ela lava ela fica nessa baixa né é quando tirar as terras que ela lava direitinho fica renta assim a gente bota um pouquinho passando para desconto né desconto isso desconto da terra bota mais uns 3 ou 4 quilos né e aí a filha vai sair lá essa batata eu ia arrancar até amanhã mais que uma feira lá do menino que é moldado é sexta-feira aí amanhã ele vai fazer a carradinha já viajar mais cedo né amanhã não sexta ele tem que lavar essa batata hoje ainda pronto essa base né no total aí vamos contar 4 pedacinhos de canteiro já passou de uma caixa né uma caixa e dá mais meia ainda dá mais meia já está no rendimento primeiras não então gente só vocês verem aí primeiro colheita da roça né a primeira colheita que eu estou fazendo o vídeo é hoje né como é que a gente faz aqui a colheita e vamos ficando por aqui nós vamos agora tentar arrancar até meio dia né vamos ver se nós arrancar até meio dia porque se der fogo mais tarde nós vamos caçar o testinho né é beleza pessoal agora vamos ficando aqui pessoal como é esse vídeo de hoje aí ó colhendo as batatinhas de João Caçamba vai dar um troquinho bom para ele que já estou vendo que vai dar mesmo e assim pessoal estou bastante feliz aí e muito satisfeito com o canal do João Caçamba Bouto acompanhando bem né espero que vocês vão aí como é que ele assistindo mais né escrevendo aí naquele joia aquela força João Caçamba aí e até o próximo vídeo valeu pessoal valeu gente olha que coisa maravilhosa linda viu deu boa topada deu primeira nunca esperei desse jeito agora é só a água dos peixes ali né é isso aí valeu até mais